Fala galera, Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo de F1, dia 23 aqui no canal, sejam bem-vindos, minha pilotada querida, que tá aí fortalecendo, que tô deixando o like, tô comentando, né, tô deixando essa série continuar, série que eu tenho muito prazer em trazer, sejam bem-vindos, pessoal, chegamos aqui no GP dos Estados Unidos, Circuito das Américas, com 99 pontos pro álbum, né, em sétimo lugar, gostei do número 99, o Drugo com 30 pontos, a Williams com 129 em quinto lugar, vou mostrar pra vocês rapidamente o que aconteceu, primeira coisa, sobrou um dinheirinho, eu melhorei o centro meteorológico pra gente ter 90% de precisão, nós precisamos disso, tá, pode ser uma chance sempre de passar as equipes mais fortes, né, na hora de escolha de pneu, então isso é bem importante, o que mais aconteceu? Vou mostrar aqui, ah, já chegaram algumas peças, né, nós estamos, a situação é a seguinte, a gente terminou todos os projetos, né, os últimos, só que estão em fabricação, né, então chegou uma asa traseira e um chassi que foi pro carro do álbum, né, e depois tá chegando as outras, eu não tô botando muitas peças, porque as quatro a gente consegue chegar até o final do campeonato, acredito eu, cinco seria seguro, mas eu não quero gastar dinheiro de necessário, sendo que vai sobrar peça, né, então eu acho que dessa forma vai ficar um pouco melhor, deixa eu mostrar então, ah, como é que tá a análise dos carros, tá, deixa eu pegar o carro do álbum, beleza, que é o carro que, é o carro número um, né, o carro dois já é um pouquinho mais lento, que se a gente comparar, ó, carro um com carro dois, olha aí, galera, dá uma diferençazinha mínima, é isso? Consegui fazer certo? Carro um com carro dois, não, carro um, ia ter o carro aqui, carro dois, ah, os dois, agora, ó, a gente consegue ver a diferença, tá vendo, ó, é só essas duas peças aqui, já dão uma pequena diferença, ó, tá vendo? Pouca coisa, mas sim, né, vamos pegar aqui os nossos rivais, a pista precisa de velocidade baixa, que nós não temos pro miolo, uma pista que eu não gosto de pilotar, acho chata, e velocidade alta, tá, então, a Mercedes tá melhor, acredito, a Alpine muito melhor, mas também não é, essa pista não é tão ruim como a pista do Katak que nós fomos, né, pista longa, reta, curva, tem miolo, pista bem completa, complicadinha, o acerto tá ótimo, tá, galera, apesar de ter sido corrida sprint, o acerto a princípio tá bom. Os dois entraram mais ou menos juntos, eu acho que é suficiente pra gente passar por Q2, tá, a gente vai tomar muito dos carros de ponta, os carros de ponta estão mais de ponta ainda, né, vai ser bem difícil a gente entrar nesse, nesse Q3, nós vamos tentar, pessoal. Eita, bandeira vermelha, desqueimei o meu pneu, Agora podemos dar uma olhada. Vamos acompanhar a ação na curva 7. Corre, Stroll, bom, é um a menos, né, tem que pensar nisso também, mas... Ferrou. Vai ser esse pneu mesmo. Dá pra gente gastar isso aqui agora no início, com duas voltas, depois isso aqui com duas. Cara, mas vai ser difícil agora, agora ferrou. Agora ferrou tudo, não sei quanto... Ah, vamos ter 12 minutos. Tem que dar um com cada volta, né. É, vamos, acho que é a chance que a gente tem, cara. Um com cada volta aí. Primeiro uso mais usadinho agora e... E vamos lá, vamos ver o que que vai dar aqui. Sai logo o início pra dar tempo dos dois. Sai o Algon primeiro. Depois a gente entra e já sai correndo aí com outro pneu, tá? Mas horrível, cara, horrível. A gente... O que você está pensando sobre os pneus aqui? Lá vai, galera, atrapalhar. Atrapalha na reta, pelo menos. Vai, Magnussen. Vai, Magnussen, agora. Isso. Porra, atrapalhou legal ali o Drugo ainda. Também o Drugo, né, ele freia pra passar, cara. Nossa, que merda de volta. Meus amigos... Meus amigos... P1. Eu não... Eu não... Eu não estou... Eu não estou boxando. Eu não estou... Cara, pra que fazer uma quali dessa, mano? Pra que fazer uma quali dessa? Pra passar vergonha, cara. Meu Deus do céu. Vai, vai, vai. Vamos lá. Vamos botar um pneuzinho agora. Tentar jogar duas ainda nessa. Vamos ver o que vai dar. Não vou botar pneu novo, a gente não ia passar mesmo. Caraca, galera. Que isso, vocês me quebram assim, mano. Eu tenho os dois logo aí. Vamos embora. Com distância ainda com o outro. Só pra ver o que dá. Além que o álbum não está tão ruim, né? Só que o Drugo... Ah, o Drugo já pelo menos não vai perder o bônus, né? Olha aí, vão conseguir fazer uma volta limpa, pelo menos. Tá vendo? O Drugo não está vindo bem, ó. O Drugo não está vindo bem e a primeira parcial do álbum não pegou. Drugo melhorou, Drugo melhorou no final. Álbum vindo. Será que está com problema de aquecimento de pneu, cara? Olha aí, cara. O que aconteceu, galera? Será que a temperatura de pista é o grande problema da Williams, cara? Aquecimento de pneu? Acho que... Eu não sei se os dois passam, mas... Cara, os dois foram bem. O álbum não passa. Vai, Drugo. Passa pra que a gente ganhe o bônus. Vai, Drugo. Vai, Drugo. Vai passar, vai passar. Inacreditável, galera. Inacreditável. O Drugo passou e fez a gente pegar o bônus. Soltei, galera. Só pra gente ver, vai. Soltei ele. Pneuzinho novo. Vamos perder um pneu, mas vai que ele acerta uma voltona. Bem agora. Pista livre, ó. Tá vendo? Pista livre. Pista livre. Acho que agora vai travar tudo. Quem que bateu? Sessão suspensa. Os carros retornam, mas não vai ter mais nada. Boa, galera. Olha aí. Olha o tempo. O tempo foi ruim, mano. Foi pior do que a última de pneu novo, tá vendo? Mas, por azar, teve batida. Né? Teve a gente atrapalhar. Tem gente aqui, não sei se é punida, troca de peça. Tá? Então, pode ser que dê uma boa aqui, tá? E eles não fiquem tão perto também, pra não ter uma briga muito forte, né? Então, deu muito boa. Vamos lá, vamos lá, pessoal. Gente de pneu amarelo, gente de pneu vermelho. Eu decidi usar o vermelho, porque vem chuva, tá, pessoal? Apesar da gente não ter aquelas... A certeza absoluta, né? A melhor meteorologia, a mais precisa, essa é a palavra. É... Ela deve estar vindo aí, tá? E a gente consegue pular bem pra frente, e a gente para quando der, ó. Vamos, 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 Albon, vamos, Albon, vamos, Albon. Isso, isso, Albon. Acidente, acidente. Ah, lá de trás, lá atrás, lá atrás, lá atrás. O cara, não acredita. Entre as Alphas? Ah, tá, porra. Ah, é pra matar o chefe de equipe, mano. Não deixa não, não deixa não, Albon, não deixa não, não deixa não. Isso. Não, filho. Não, não é assim que eu te ensinei, pô. Dá pra gastar também combustível, ó, galera. A chuva deve vir aqui, ó, tá vendo? Volta 10, a volta 13, ali já vai tá ruim, tá vendo? E volta 13 a gente aguenta, tá vendo? Então a gente aguenta, eu vou tentar com esse pneu mesmo. A gente força o que tiver que forçar. E o Drugo tem que ir embora, galera. Que daí ele indo embora, eu não vou pedir pra ele... Olha que coisa linda. Ele indo embora, eu não vou pedir pra deixar passar, não, tá? Vai ser que nem no GP do Japão. Tá, agora, se o Albon chegar perto, aí eu vou ter que facilitar. Mas se ele tiver fazendo o trabalho dele, por que que eu vou pedir pra ele abrir? Não tem porquê, né? Mas o Albon tá meio que... Sei lá, cara. Drugo dando show, cara. Passou, boa, 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 curi, porra. Tá roxão, né? Tá pouco feliz. Aqui tá indo pra segunda, eu vou deixar ainda a ultrapassagem ainda. Vai que pega na descida lá, ó, 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 ó. O Albon fazendo um pontinho, ele vai crescer muito nessa corrida, cara, porque vai ter chuva na corrida principal também, então vai dar muito XP pra ele, muita experiência. O Albon ficou legal ali, né? Vai abrir asa daí, ó. O Albon não abriu asa, abriu, abriu, que sorte, velho. Corre, cara, acelera, mano. Quem manda o pneu não dá. Ele está em start-management. Olha o Drugo. Acima do Hamilton. Olha isso, cara. Fez uma corrida que deixou a gente chateado, agora tá... Tá cobrindo o problema. Caraca, Drugo. E não tá com as peças novas ainda, imagina quando colocar. Ah, boa, já tá esfriando, isso é bom, e agora vai tomar vento na cara, né? Daí ajuda pra caramba. Só que abriu o bonde, né? Agora abriu o bonde e agora fica pior pra gente aqui. Agora fica um pouquinho pior aí, mas deixa brigar, deixa brigar, bora. Vamos passar pra frente agora. Vamos liquidar essa energia. Drugo, cadê o álbum? Bora, álbum. Tem que passar e tem que ir, cara. Bora, 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 bora. Passou? Não, não passou. Tá acabando a energia, galera. Acabou a energia. Aí quebra, né, álbum. Aí, passou, passou. Álbum passou. Não mostrou, mas passou. Deixa gastar, galera. Não pode gastar muito, mas pode gastar, tá? Agressivo pros dois, até esquentar. Acho que no um dá pra deixar, né? Acho que a gente consegue matar um. Dez voltas e a gente consegue, né? Dez voltas a gente consegue matar, ainda mais que vem chuva, né? E aí fica com o carrinho mais vazio. Tá aquecendo já o pneu, mas já chegou. Álbum chegou lá, hein? Álbum chegou lá. 08, faltando 15 voltas. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Tem púmulo chegando. Ok, feliz de conseguir o pneu curto. Ok. Increase o púmulo. Coffee, sim. Os dois estão pontuando, tá? E estão botando um e-mail ali no Gasly que ficou, no Ocon, né? Que tá ficando pro Gasly, tá? Vamos lá, time. Força. Força. Força que vai te sobrar pneu. Bora, bora. Agora é pau. Agora é deixar queimar esse pneu aí. Vamos lá. Fazer a frente agora. Quando entrar no box vai ser uma doideira isso aqui. Alguém vai ter que entrar antes, cara. Esse é o problema. A chuva começou. Sim, copio. Vamos, Drogo. Vamos, Drogo. Vamos, Drogo. Tem que aproveitar agora, cara. Aproveitar agora que vai acabar o DRS. Ainda não tá na hora, ainda não tá na hora. Ainda não tá na hora. Ainda tem muito. Bora atacar, bora atacar, bora atacar. 10 voltas, hein? Tem que tirar esse combustível aí. Tem problema, tem problema. Tem chuva pra esfriar. Bora. Acho que já deu, já. Só agressivo. E eu vou tirar da agressividade do Drogo também. Próxima volta tem que parar. Eu acho que vou parar o Alba agora, hein, galera? Ah, já foram pros boxes, ó. Dois não foram. O Hamilton tá indo, tá? Eu vou parar o... Vou parar o Album agora. Depois eu paro o Drogo, tá? Porque o Album tá mais lá atrás, tá? Eu acho que ainda dá pra dar mais uma volta. Então eu forço a parada do Album agora. Que vai ter movimento pra caramba. E o Drogo pega... Cara, eu tô fazendo isso com carinho, tá, galera? Porque é capaz do Drogo se ferrar, tá? Os líderes foram. Não sei como é que foi a parada do... Três pontos, alguma coisa. Tá bom? Vamos lá. Gastando tudo que eu posso com o Drogo. Eu esqueci de botar que era box. E o Drogo para agora, ó. Com menos movimento. Três pontos não tá... Olha, eles não estão errando, hein? É, foi um pouquinho pior, galera. Mas tá junto, tá vendo? Tá junto, tá? Então era isso. Pensei no melhor pro Drogo. Sem brincadeira, galera. Eu pensei no melhor. Mesmo que vocês não acreditem. Eu pensei no melhor, tá? Padrão aqui que aqueceu muito o pneu. E é isso. Quem mais para ali? Deixa eu ver se tem mais alguém que pare. Tem. Tem Vestapen, Leclerc e Alonso. Que não pararam ainda. Vocês veem que loucura, galera? Talvez não tenha sido bom ter parado. Que loucura isso, né? Vamos, Albon. Vamos, 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 vamos pra cima, cara. Tem pneu de sobra. E tem que ser padrão ainda. Eu vou botar agressivo, galera. Tentar forçar ali com... Bora, Albon, bora, Albon. Vamos pra cima, filho. Tem 0,2 ainda pra tirar, galera. Ah, eles não vão parar. É impressionante. Eles não vão parar isso? Eles tiraram tanto ao ponto de não parar? Caraca, meu. Os caras são muito bons. O Vestapen e o Pérez pararam. Tem que chegar lá, hein? Agora o Leclerc e o Alonso, porra. Ah, que dó, mano. Eu não devia ter parado, velho. Ah, eu não devia ter parado. Que cagada que eu fiz, mano. Três voltas e não vai pegar, ó. Era pra eles estarem lentos. Eles não tão lentos. Até o Red Bulls ferrou. Ah, vamos atacar isso aqui, vai. Vamos pra cima, vai. Vamos atacar, vamos atacar, vamos atacar. Pisa aí, vambora. Olha aí, pistão úmida nas duas últimas voltas, tá vendo? Temos bandeira amarela por aqui. Sai, girou. E a última volta, vamos distribuir tudão aqui. Você pode ser agressivo, mas eu vou ter que fazer. Eu sei que estão. Mas é por isso que você passou, filho. Vamos, vamos. Eu sei. Força, filho. Vamos. Vamos que vamos. Vamos pra cima. Olha o Albon, olha o Albon, olha o Albon. Ah, levou mais um, levou mais um. Vamos, Drogo. Destruir a corrida do Drogo, cara. Pensando no melhor e destruir. Devia ter deixado o Drogo na pista. Só que daí o pneu vermelho não ia dar, galera. O pneu vermelho ia destruir. Ok. Ah, cara, fiquei vendido. Que dó que deu, cara. Que dó que deu do Drogo, cara. Que dó que deu do Drogo, cara. Você vê como a gente pensa fazer o melhor e dar paz cagada, velho. Não dava pra botar os dois juntos ali. Ia entrar uma galera, ia dar problema. Olha, eu vou parar o Albon antecipado. Ele perde um pouco mais que o outro. Porque o Drogo escolhi a melhor estratégia e deu errado. Ai, ai. Ó, o Alonso acabou perdendo no final. Mas o Leclerc se deu bem, né? O Leclerc, ele não colocou pneu. O Alonso terminou, então ele iria terminar. E o Drogo, eu acho que se não tivesse tirado o pneu, mas tivesse saído de amarelo, ele tinha ido pra frente. Ah, mas daí com o amarelo a gente não ia conseguir atacar tanto, né? Chuba de novo, tá? Só que até... Uh, saiu bem, hein? Só que eu vou sair de amarelo agora, porque... Eu acho que é isso, tá? Pra aguentar até a hora certa, tá? A chuva vem aqui, ó. Tá vendo? Aí é intermediário. Aqui na... Dezesseis, mais ou menos. Né? Então esse pneu aqui é pra durar o quê? É isso aí, tá? Tá vendo? Então não dá pra forçar muito também, tá? Vamos lá. O Drogo já tá em sétimo, cara. E o Alonso em segundo. Não viu o que aconteceu, mas eu acho que teve gente punida. Acho que é peça, tá? Acho que o Drogo saiu mais na frente. Olha o Alonso, olha o Alonso. Dá pra gastar um bom combustível, né? Porque... Olha, vai passar, cara. E a próxima é pro outro lado. Vão ser duas agora? Olha isso, galera. Olha. Meu amigo! Como tá abrindo o pilha da munha? Olha o Drogo, ó. Fechou a linha pra não deixar o Drogo passar. Agora o Drogo vem também. Aqueceu o pneu, mas tá vindo. Deixa assim. Quero que finalize ele lá, ó. Porque a próxima é pra esquerda, né? Aí passa na próxima. Isso. Agora dá aquela finalizada, Drogo. Pra eu poder botar no agressivo. Isso. Coisa linda, Drogo. Coisa linda. E vamos abrindo aqui. Vamos... Vai embora, vai embora. Ferra esse teu pneu aí. Um segundo, galera. Inacreditável, cara. Quase o que o Drogo passa mais um. Vamos, Drogo. Não fica triste, não. Fica triste, não. Tá em sexto. Tem muito carro bom vindo de trás. Ó, vem Sainz, vem Alonso, que trocou. Vem Sainz, vem Pérez. Hamilton também tá atrás, mas o Hamilton aqui não tá tão bom. Tem estrola do fundão. Todo mundo trocou peça. Dois segundos, galera. E tá amarelo o pneu ainda. Não sei explicar, cara. Não sei explicar o que tá acontecendo. Bora, Drogo. Bora, Drogo. Bora, Drogo. Bora, Drogo. Vamos passar esses erruelas aí. É agora. Aquele esquema lá nosso. Vai. Vem por fora. Vem pisando. Vem pisando. Isso. E daí lá finaliza. Tentou. Vai que eu vou botar normal aqui, hein. Vamos lá, Drogo. Vamos lá, vamos lá. Vem lá como se não quisesse nada. E desce forte agora. Desce forte agora. Vai. Vai, filhão. Vai, filhão. Delícia. Boa. Agora tem que acelerar, cara. Tem que chegar lá na frente. Senão vai perder o DRS. Ixi, aqui já foi. Desfria aí, filhão. Eu vi que o Drogo passou o Gasly. Vocês acham que eu não vi? Três segundos, galera. Três segundos. E o Drogo indo pra cima também, tá? Agora acabou. Agora acabou aqui. Acabou aqui tudo. Isso. Agora deixa só no combustível, né? A queda tá muito forte de pneu. Agora tem que deixar, galera. A queda tá muito alta, ó. Além que é aqui que a gente precisa, né? Aqui, ó. Esfriou, eu já ligo. Esfriou, eu já ligo. Vamos ficar assim, tá? Já tá chegando. Tirou um segundo lá, velho. Esfriou, eu já ligo. Bora, bora, Drogo. Que loucura, né, cara? Agora os caras vêm que... Tirando que nem... Fosse fácil, né, cara? Como se fosse fácil. Eles tinham que brigar, tinham que bater mais um pouco. Estão vindo muito forte pra cima, ó. Essa distância entre os dois é bom, cara, porque... Aconteceu o amarelo ali. Aconteceu alguma coisa no setor 3, mas não foi com o Drogo, não. Ai, tivemos uma batida. Estrola de novo? É o Estrola. Caraca! Tá que tal o Estrola, hein? Daquele jeito que a gente sabe que... Do jeito que ele sabe. Dois segundos de novo. A briga lá começou a ajudar, hein? A gente ligou aqui também, deu uma... Esfriou um pouquinho. Aí esfriou, a gente liga de novo. Tá torrando, eu sei. Eu vou botar um e-mail fácil aí. Vem chuva até o final, né? Ó. Vem chuva até o final. Então dá pra botar um e-mail, dois ali, tranquilo. Aí fica com o carro bem vaziozinho no final, bem leve. Ó, agressivo ele tá aguentando, ó. Agressivo ele tá aguentando. É, volta aqui. Mas a chuva vem forte. Volta aqui e se ela entra, tá? A gente tem que se ligar nisso, beleza, galera? Chegaram, chegaram. Chegaram lá, hein? Foi-se a brincadeira. Bora, Drogo. Gasta isso aí, cara. Passa o cara lá. Vai segurar, vai segurar o álbum. Segurou. Um e-mail. Dá, dá dois. Acho que dá dois, galera. Dá dois sim. Vou aguentar isso aqui. Acho que dá dois. Drogão passou. Drogão passou. Vai embora, Drogo. Leclerc passou o álbum. Agora ele vai abrir muito forte agora. Olha aí, tempo úmido logo. Fechado. Mudou alguma coisa? Não. Volta 15, galera. Volta 15, tá? Deu de combustível, galera. Deu agora. Dois. Já estamos em dois, já. Agora acho que pode gastar esse pneu aí, né? Pode. Pode gastar. Está vindo numa queda de boa aqui, ó. Está vindo para a volta 16. Está de boa. Agora o Leclerc foi embora. Então, é o René. Se o álbum fizer tudo certinho, galera. Se o álbum fizer tudo bonitinho. Terceiro lugar é possível, hein, cara. Olha a distância. É o Russell que está lá, ó. Está vendo? Se fizer tudo certinho, né? Ver se não mudou aqui. Deixa eu ver. Não. Volta 15 ainda. Aí vem padrão. Vem padrão. Vem padrão. 44 já. Vem padrão que está de boa. Drogo pode ficar assim ainda um pouquinho. Está tomando vento, né? O álbum abre asa agora ainda. Isso. E agora já não consegue mais nada o álbum, tá? Criou o pneu. Mas fica no 40 que está bom. Tem por que gastar mais que agora é só... Agora é besteira forçar. Está chegando abaixo do 40 já. Essas brigas aqui... Aí, passou. Essas brigas aqui com o Drogo me dá um medo. Vai, galera. 26. Agora é para vir a chuva agora, tá? É para vir a chuva paulada agora, hein? Vamos ficar de olho. Muita gente parando já. Ó, estão botando aqui pneu. Intermediário já? Então veio. Então veio. Então veio. Veio. Veio chuva. Veio chuva. Veio chuva. Intermediário aqui. E intermediário aqui. Veio a chuva, galera. Fechou. Os dois boxes, né? Aí, ó. Viu? Na hora. Os caras parecem que descobriram, né? A chuva caindo com tudo. 2.7. Boa. Drogo. 2.9. Ô, time! Coisa linda. Parabéns, velho. Coisa linda. Fomos embora. Lá na frente, ó. Boa, 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 boa. Boa coisa linda, mano. Parabéns. Drogo, força isso aí, cara. Tenta ir pra cima. E é isso, galera. Agora acabou. Agora é esperar que o pneu fique bem, que, sabe, tem uma distância de oito segundos, né? Então dá pro álbum ir tranquilo, agressivo, desse jeito, com o pneu. É só não bater, tá? Vou colocar aqui, ó. Foco no ritmo, beleza? Pra ele focar no ritmo agora. Pra ele ficar de boa. Pra gente diminuir mais ainda qualquer problema, qualquer erro. Dá até pra gente colocar no médio, tá? Dá até pra gente colocar nem botar agressividade alta, porque tá vendo... Ah, o Pérez tá vindo, né? O Pérez tá vindo forte ali. O Drogo ainda não dá pra botar foco no ritmo, tá? Esquentou, desliga. É, ó, não dá, não dá, ó, galera. Não dá. O pneu vai faltar no final, galera. Vai faltar no final, não acredito, mano. Ah, a gente vai ter que aguentar esse pneu, galera. Então, peraí, peraí, peraí. Eu vou tentar com esse pneu até o final, tá? Eu vou tentar com esse pneu até o final e eu fiz besteira. Eu achei que daria. Ah, eu achei que daria. Por que que eu não vi isso, galera? Dois erros hoje já. Aqui dá, galera. Aqui dá pra ele. Ele vem de boa dar. O Drogo que tá em outro modelo de estratégia, mas talvez dê também. Se é a galera... Porque a galera não vai parar, entendeu? Eles economizam muito mais que a gente. Só se der uma bandeira, ó. A gente já tá com 8.9 já, ó. 8.8. Ah, que merda, galera. E o Pérez arrebentando, né? Ó, 6 segundos já. 6 segundos e vindo. Drogo no meio da galera. Tá numa briga no pior das hipóteses aqui de décimo primeiro, né? Não vou forçar esse pneu não, galera. Vou ficar bem quieto aqui agora. Aumentar o intervalo. Deixa eu ver tempo de volta, como é que estamos. Fazendo 4, 7. 4, 5 é os líderes, ó. 4, 7, 3. Tá bom, hein? E a melhor volta foi do álbum, hein? Ok, tem um acidente. Tem provavelmente um monte de dificuldades que não estão terminando. Porrada. Você tem que se ligar, hein? Se der alguma oportunidade da gente parar e trocar de pneu, tem que fazer, tá? A chuva só aumenta. E esse pneu aqui já começou a subir a estratégia? Não, não começou a subir a estratégia. Mas o Drogo parou uma volta antes ou depois? Eu não lembro agora. Na mesma volta, na mesma volta, na mesma volta. Ele parou depois na sprint, né? É, cede aí, cede aí. Ah, bom, não tem o que fazer, cara. Infelizmente não tem o que fazer. Infelizmente é isso, cara. Tem 10 segundos agora pro Russell. Vai na boa. Foca no ritmo. Vai embora, vai embora. Nem perde tempo. O Drogo pode gastar essa energia aqui. O Drogo passou o Hamilton, hein? E começou a sobrar combustível. Tá com 2% a menos de pneu. Ó, gastei toda a energia e não consegui fugir, ó. Gastei toda a energia. 0,3. Vou fazer o quê? Um 0,5 negativo? Vamos fazer um 0,5 negativo aqui, vai. O álbum garantiu o quarto lugar, praticamente, tá? Porque ele tá abrindo tempo ainda. O álbum, eu com certeza não vou parar. O Drogo que já tá bem complicado, já. Deixa eu ver o pneu da galera. Passou o Hamilton de novo. 67, eles vão até o final. 64, 62. Já tem gente com 64, 65, 63, 64. Mas são os carros ruins, né? Tem o 64 aqui, mas agora eu só tô 62, é. Ninguém vai parar, pessoal. Ninguém vai parar. Ninguém vai parar. Pérez parou? Pérez parou? Pérez parou? Foi isso mesmo que eu vi? Botou um morro? Galera tá parando, pessoal. Galera tá parando, pessoal. Vou parar também. Vou parar também. Russell parou também. Já tá chegando em 50. Vou parar, vou parar, vou parar. Vou parar também, vou parar também. Tá todo mundo parando, ó. E se der um acidente, né? Já vamos parar. E aqui também já vamos parar. Torcer pra ter uma excelente... Uma excelente parada de boxe aí. Lindo! Quinto lugar. Boa, time! Décimo segundo. Aí já não foi tão bom, tá? Vamos ver se eu... Se muita gente ali também vai... Né? Vai... Agora a gente tem pra caramba agora. Desligar um pouco aqui a... A gente deixa pro final, né? Vamos forçar agora aqui. E agora, ó. Já botei no agressivo e sobra agressivo, tá? Sobra agressivo, tá? Então vamos lá. Quarto lugar. O Albo não perdeu nada. E aí? Deixa eu ver a galera da frente aqui. Gasly, para só. O Drugo não foi tão legal, né? Parece que a galera ali parou antes, né? Perdão, cara. Perdão. Eu vi a distância aqui do... Ah, o Leclerc vai ter que parar. Deixa eu ver o intervalo. Caramba, tudo isso? 18 segundos? E aqui, depois vem 10, depois vem 4. Cara, o álbum eu não vou forçar mais, tá? O álbum vai ficar de boa com esse pneu, tá, galera? Eu não vou forçar motor. Não vou forçar mais nada do álbum. O álbum é quarto lugar. Só perde se der alguma cagada. A gente vai focar no Druga agora, beleza? Não tem o que fazer agora, tá? Não tem o que fazer com o álbum mais. O álbum é isso, tá? Já deixa ele aqui, ó. Isso aí. Médio, foco no ritmo. Quarto lugar tá garantido. A volta rápida é dele ainda. Que é do começo, né? E vamos pegar o Druga agora aqui de boa, na moral. Lembrando que tem um Gasly. E o primeiro, lá, o Leclerc. O Leclerc não adianta. Pra gente não pegar ele, tá? Nem ferrando. Ó, quatro, 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 sete, ó. Parou lá. Só vai perder a liderança ali. O Pérez, ó. O Pérez chegou, ó. Bem que podia ter uma batidinha lá na frente, né? Eu pensei que todo mundo fosse... Ia até o final, né, galera? Eu pensei que eles iam até o final com esse pneu. Ó, o Gasly não parou ainda, tá? E a galera chegou no Gasly. Vamos lá, Druga. Pode dar um acidente ainda. Nove do Alonso. Só ficar de olho no Alonso aqui. Mas em seis voltas, o Alonso não pega o álbum, mas nem ferrando. Vamos já economizar um pouquinho de energia aqui. Vamos, vamos, Druga. Então, ele não está treinando no Pérez. Parou de chover? Não, mas fica molhado um bom tempo aí. Quatro voltas, hein? Vou jogar o Druga pra cima, mano. Vou jogar ele pra cima. E se ele consegue esse oitavo aí, galera? Porra, é ponto pra caramba. Mais um pontinho, né? Ó, passou a Ferrari. O Druga passou a Ferrari e está indo pra cima ali do Hamilton. E depois é o Gasly que está morto. É, eu sei, filho. Aguenta, aguenta. Bora, 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 bora. Joga, 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 joga. Passou, passou. Linda, Druga. Parabéns, cara. Porra. Agora vai só no suvaquinho do Hamilton. Bora. Vai só no suvaquinho do Hamilton. Bora, bora. Bora. Temos mais reta, né? Você vê como ele chega no final da reta. Três voltas pra acabar, galera. O Alonso está vindo ali. A gente já está em ritmo bem de boa. Druga passou. Eu não vi, mano. Estamos nos aproximando da curva 2. É o pontinho pro Drugo. É o pontinho pro Drugo. Ah, Druga. Coisa linda, filho. Vem, vem que vem. Bora, 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 bora. Força aí que última volta. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o Con lá na frente. Olha o Con tá como. Nossa, te morreu o pneu do Drugo. Bora, Drugão. Vamos lá. Tem que aguentar isso aí, filho. Como as condições de traque? Ele está estressado por um lado. Agora ferrou. Agora tem uma condição de pista seca agora. Vai ser bem difícil o Drugo aguentar isso aí. E agora com esse pneu aí, moeu. Mas ele vai pra última volta. Então, vamos lá. Tem combustível. Tem energia. Agora só não pode abrir asa. Só não pode abrir asa. Ah, segurou. Isso. Última volta. Agora a gente liga aqui. Vamos lá. A gente liga a potência. Vai pro carrão do Drugo. Max Verstappen cruza a leve chata, que é o vencedor de hoje. Retão, retão, retão. Não estão abrindo asa. Salvou, foi isso. Se abrisse asa, já era. Vai, aguenta, 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 aguenta. Aguenta. Nossa, esse pneu tá, tá virado no saci, mano. Ao bom quarto, galera. Aguenta, Drugo. Aguenta. Aguenta. Boa, cara. Boa, boa. Aí não pega mais. Aí não pega mais. Ai, 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 ai. Deu, galera. Caramba, mano. Boa, time. Boa, boa, boa. Vamos pra cima. Coisa linda. Que corrida que o time fez. Maravilhosa. Caramba, mano. Tô feliz. Fiquei triste, né, pela última corrida. Que eu tentei fazer o melhor pro Drugo, mas intenção às vezes não se resume em resultado, né? Mas é isso. Foi bom, foi bom, foi bom. É, tá feliz, mano. Festa na Williams. Isso aí, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês. Nós estamos, então, com... Fizemos 16 pontos aqui, né, nessa corrida com o Raul. Muito bom, mano. E o Drugo, 4 pontos no total, né? É, fez 4 pontos nessa corrida, beleza? Tá em décimo primeiro. Fechou? Construtores. 149. Colando na Mercedes. Colando de novo na Mercedes, né? Tá aí 18 pontos na nossa frente. É pouca coisa, galera. É pouca coisa, tá? E aqui na frente... Daqui não mudou nada, né? Daqui não mudou nada. Galera, espero muito que vocês tenham gostado. Corridaça. Esperem o próximo episódio aí. Deixem seu like, compartilhem. A Rafa Bíblia. Ficamos por aqui. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Tamo junto. Valeu. Fui. A Rafa Bíblia. A Rafa Bíblia. A Rafa Bíblia. A Rafa Bíblia. A Rafa Bíblia.